Agora um recado para você que está afim de fazer um curso superior, mas não encontra tempo, tem o dia cheio aí, precisa adequar os estudos aos seus horários livres. É que a Universidade Federal de Sergipe abriu hoje as inscrições para o processo seletivo 2014 do sistema de educação à distância. Olha só, são mais de 3 mil vagas e essas vagas são distribuídas em vários municípios. Eu vou falar com a Maristela Nis, que ela tem mais informações para a gente, né Maristela? Boa tarde, ótima oportunidade aí. Boa tarde, Lidervan, boa tarde a todos. Olha, os estudantes interessados, eles têm aí até o dia 10 de setembro para se inscrever. A prova está prevista para o dia 19 de outubro. Mas eu estou aqui com o Antônio Ponciano Bezerra, ele é diretor do Centro de Educação à Distância aqui da Universidade Federal de Sergipe, tem outras informações para a gente. Boa tarde, diretor. Como que as pessoas devem proceder aí para conseguir fazer a inscrição? Bom, boa tarde. Eu gostaria de começar pedindo que os interessados leiam o edital. O edital está no site da UFIS, www, eu até vou passar direitinho para eles, né, ccv, UFIS, tudo isso tem um pontinho, ponto br. Mas precisa de coisas mínimas, o documento de identidade e o CPRF, né. E naturalmente a guia de recolhimento da União, né, que ele tira no site, ele vai preencher, depois ele tira esta guia, vai ao Banco do Brasil, qualquer agência do Banco do Brasil paga 40 reais e os demais procedimentos ele pode ver no edital. Mas, na verdade, a partir de hoje, a 10 de setembro, as inscrições se encontram abertas. Então, a inscrição feita de maneira online, que cursos são esses? São já os sete cursos de licenciatura que a gente oferece, né. Eu posso até indicar a língua portuguesa, geografia, história, química, física, biologia, matemática, a língua espanhola, a língua inglesa, filosofia e o bacharelado em administração pública. Maravilha, então, muito obrigada pelas informações, uma excelente oportunidade mesmo, Lidervan. É isso aí, uma ótima dica que ele deu também, leu o edital sempre, né, diretor? Obrigado pelas informações, boa tarde, viu, Maristela? Boa tarde para você também.